Música Cantam os santos com fervor A quem por mim foi imulado Na cruz sofrendo o meu pecado Glória a Jesus, Glória a Jesus Glória a Jesus, o Salvador Deus é o justificador De quem crê no seu enviado Sim, no seu Filho, Mãe amado Glória a Jesus, Glória a Jesus Glória a Jesus, o Salvador Do seu Pai recebeu louvor E com poder foi exaltado Por isso é glorificado Glória a Jesus, Glória a Jesus Glória a Jesus, o Salvador Do sangue purificador Eu quero sempre ter lembrança E nele ter mais confiança Glória a Jesus, Glória a Jesus Glória a Jesus, o Salvador Por nós na cruz sofreu a dor Com sangue fomos nós comprados E do pecado resgatados Glória a Jesus, Glória a Jesus Glória a Jesus, o Salvador Glória a Jesus, o Salvador